E vamos continuar rapidamente agora aqui, a próxima quadrilha, que é a terceira e última de hoje. Os nossos jurados já viram aqui as duas primeiras, já viram que a coisa não tá fácil. E agora nós vamos chamar a última, é a quadrilha Arrasta Pé, também do Morro da Cidade de Deus. Arrasta Pé, bairro Cidade de Deus. Alô galera, Cidade de Deus marcando presença aí, a entrada da nossa quadrilha representando aí a paz. Arrasta Pé, pede paz ao Brasil, ao mundo. Paz em picos, paz nos seus lares. Aí galera, pode vir muito bonito a entrada da nossa quadrilha, Peteca e Eduardo. Atenção galera, salta o som DJ. Bora galera, agora a quadrilha Arrasta Pé, vai fazer a posição de apresentação. Eu quero a animação aí galera. Bora, todo mundo sai do chão. Bora. Arrasta Pé, eu quero a animação aí Matu. Vamos sair do chão. Presta atenção aí Matu. Olha a cumprimentação bem bonita. Presta atenção. Chão. Bora Matu. Chão. 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 Vamos lá Matu. Presta atenção. Nossa madeira presença. Chão. Aê. Bora galera. Vamos lá. 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 E olha o Ropinho. Olha o Rop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Aí galera. Eu quero animação galera. Todo mundo sai do chão. E olha o Rop. O meu abraço. Aê Matu. É ajudando bem bonito aí galera. Tá bonito. Bora lá Matu. Tira o pé do chão. Ei, 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 ei. Ai, ai, ai. Presta atenção Matu. Eu quero, eu quero, ó, encodidando. Pê bonito. Chão. Aê galera. Patrocínio especial aí. Noivas. E eventos, Leila, vamos e eventos. Patrocinando os noivos galera. Estilo noivas. Patrocinando Nossa Rainha. Deixa atenção atua. Aê. E de quem é animação? Eu quero animação, empolgação e vibração. E o povo da rua é o meu amor. E o povo da rua é o meu amor. Segura. Bora galera. Sai menino. Bora pra feta. Mostra como é que faz. Volta. Aê. Veste a atenção Matu. Sai de sumir. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Bora galera. Que lenda. Valeu. Valeu Maria. Faz esse negócio aqui. Animação. Bora galera. Olha as palmetras. Baixa o chão. Quem tá parado, bate bom. Quem tá parado, bate bom. Aê galera. Bora sair. Bora cigano. Tira o pé do chão. Aê. Esse gantar de óculos. Ô cigano do chão. Aê saudade. Tangaceiro. Não atira não, menino. Não atira não. Aê. Ei, 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 ei. Olha o encontro de cavaleiro galera. Vai ao céu em um balão. Xê. Vai bonito galera. Estilo noiva. Patrocinando a nossa rainha. Leila Dois e Zé. Patrocinando nossos dois. Muito obrigado. Bora galera. Beleza. Está bonitinho. Isabelle Moda. Moda 100% feminina. Avenida Getúlio Vargas. Em frente a nossa gente. É tecido. Bora galera. A animação aí galera. E de quem é a animação? E o e o. Eita porra. ZZZZ. Quem é, quem é, quem é, quem é? Segura menino. Bora. 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 E olha o roupinho, olha o roupinho. No lume da fogueira, numa noite de forró. É pé, rechão, rechão e pó. Se eu não como estrelas, no arrebor. Está beleza. Acesa como a luz do sol. Bora galera. Não para não, não para não. O gritador é um doidão. Ai, 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 ai. Bate a saudade derradeira. Alô. Bora. Bora. Para não, matou. Eu quero animação, empolgação e vibração. Aê. Está bonito, está bonito, está bonito. Está gostoso. Bora cigano. Mexa essa saia. O cangaceiro é esquisito. Olha. Ave Maria. O tamanho dessa canela. Ave Maria. Bora, cangaceiro escroto. Só quer ser pulando. Vai comer feijão. Cangaceiro. Presta atenção, matou. Já começou. Cadê o coqueiro? É o coqueiro. É o março do reino. Puxa o bolo e chico o mato. Hop, 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 hop. Aê, galera. Viva de São João. Beleza. Bora, matou. Aê. Aê. Beleza. Desce nosso amigo. Antônio Afonso e Afonso no Coliseu. Muito obrigado. Bora, galera. Eu quero a letra da quadrilha, galera. Já. Presta atenção, galera. Bem animado. Bem bonito. Tira o pé do chão. Hop, 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 hop. Ai, ai. Presta atenção. Olha o comando. Já. Atenção, galera. Essas animais da família Arrasta Pé é o A e o P. Atenção. A pé de quem? Vamos embora, matou. É Arrasta Pé que tá na área, menina. Eu quero a animação. Cadê o hop, 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 hop. Beleza, beleza. Ai, ai, ai. Eu quero a animação, galera. E cadê o trancelinho? Prepara o trancelinho. Xô. Aí, galera. A animação. A animação. Vamos embora. Beleza. Cadê o hop? Hop, 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 hop. Bora que o gritado é doido. Vai. Tira o pé do chão. Hop, 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 hop. Beleza. Fico, como é que é? É. Ui, ui, ui. Aí, galera. Uma loucagem bebeira. Ui, ui, ui. Beleza. Ui, ui, ui. Bora. Tá valendo, galera. Ui, ui, ui. Aí. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Se garota, tá. Tira o pé do chão. Aí, galera. Tá legal, tá bonito. Ei, de quem é? A animação. Ei, ô, ei, ô. Eita, menino. Desenho, desenho. Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Nosso lema, nosso lema. Prontos pra fazer bonito. Dança, agita, levanta a multidão. A galera arrasta a festa no meio do salão. Fora. Ai. Presta atenção a tudo. Faz esse negócio direito. Roda essa saia. Tira o pé do chão. Ai, 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 ai. Segue o passeio, segue o passeio, segue o passeio. É vibrando. Prepara o som, galera. O som. Baixa galera Prepara Indica a animação E o rio Aí o sal Xá 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 Vamos simbó, vamos simbó Vamos simbó Segue o passeio bonito Eu quero o coração Agora Xá Bora galera Xá 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 Vamos simbó Vamos simbó Beleza Bora galera Já prepara o enrosca bonito Prepara o enrosca Xá 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 Allê galera Quero todo mundo respondendo Dóido Sem rádio, sem notícia E eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido E eu tô doido, eu tô doido Aí atenção, olha já 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 Vamos simbó Sai do chão Sai bonito Simbó Aí galera Beleza Em seu lugar Presta a opção Não quero ver ninguém parado Olha O X do doido Atenção, olha o X do doido X do doido O seu dinheiro se apagou Pai, ai, 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 ai X doi Minha resposta não parou E olha o doido, SJ E olha o doido De quem é animação? Sou doido E o E o C Z Z E o Que é? Que é? A vibração A animação Lá vai o doido Lá vai o doido E olha o doido Já tô chegando Já tô passando Já vou sair Olha o doidinho, olha o doidinho Olha o ropo Já tem um safoneiro pra pegar pra nós Já tem um safoneiro pra pegar pra nós Olha a flor Prepara a flor Boa galera